E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e esse é o canal Bora Voar. Você já deve ter lido muito ou assistido vários vídeos aqui no YouTube sobre o mini drone Telo. O mini drone criado em parceria da startup Ryze com a gigante DJI. Você deve achar ele no mínimo muito divertido. Brinquedo para adultos e crianças teve um upgrade lançado agora. Bora assistir? A startup Ryze Tech, criadora do mini drone Telo, lançou o Telo Edu, um drone programável que expande as oportunidades educacionais com suporte a linguagens adicionais e programação de enxames de drones com tecnologia DJI e Intel. Enxame de drones? Isso mesmo! Você pode programar um, dois, três, quantos telos quiser para realizar movimentos sincronizados. Você pode ter vários telos voando simultaneamente e programá-los para realizar missões sincronizadas ou executar coreografias complexas. Desde que foi lançado, o Telo foi considerado um dos melhores drones do mercado para iniciantes. Quando você compra o Telo Edu, você ganha junto quatro Mission Pets, que são iPoints físicos que o drone pode reconhecer e responder a comandos. O Telo Edu também permite que os usuários tenham ações mais avançadas, como controles por gestos, por exemplo. A caixa vem com um drone, dois conjuntos de hélices sobressalentes, quatro Mission Pets, uma bateria e um cabo de carregamento USB. O novo drone da Ryze já está à venda nos Estados Unidos pelo preço sugerido de 129 dólares. Infelizmente, ainda não há uma previsão para o Telo Edu ser vendido no Brasil. E aí, gostou da nossa dica? Fica com a gente! Logo logo o nosso Telo Edu está chegando aqui pra gente. E você vai acompanhar o unboxing desse novo brinquedinho aqui no canal Bora Voar. E vem muito mais por aí! Abraço!